Olá galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Thiago E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Esse vídeo vai ser sobre o que vai ser o canal Esse canal vai ser sobre gameplay As opções de vocês nos comentários vão ser muito importantes para mim Por causa que vai me ajudar no que eu posso fazer para agradar a vocês Vocês podem botar o que eu posso fazer no próximo vídeo Tipo, botar algum jogo para eu jogar Alguma coisa para eu fazer no próximo vídeo Então, esse vídeo só foi para avisar o que eu vou fazer nesse canal Então deixa o like e se inscreve e ativa o sininho se você gostou desse vídeo E falou!